Biel e Thaís resolveram abrir o jogo pessoal, é os dois que estão namorando desde a fazenda 12 agora estão oficialmente casados, é não no papel por enquanto, mas os dois já estão morando juntos Thaís resolveu abrir o jogo para os fãs e os dois estão muito felizes com esse novo momento, essa nova fase do relacionamento e antes de começar o vídeo eu quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha, se inscrever no nosso canal que é muito importante, vamos assistir o vídeo? É sua vida agora na casa do Gabriel, mas eu estou morando aqui gente, já falei E aí gente, a gente está de 15, 10, 15 minutos um com o outro e decidiu tomar a decisão porque meu, eu acho que tanto eu quanto a Thaís, a gente conquistou tudo o que a gente queria antes da fazenda e depois só que no meio do caminho a gente se encontrou, então tipo, opa caraca, vamos ter que remanejar algumas paradinhas então tipo, a gente estava muito na pressa de caraca, a gente precisa, né, cada um queria sua casa em São Paulo, a gente conseguiu, tal, 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 tal mas aí depois, tipo, foi começando a ficar estranho, né, tipo, morar separado e estar vivendo junto, estar querendo estar junto É, então 24 horas juntos e só dormindo separado, para 7 Então tipo, até, meu, questão de custo também e tudo mais, mas não isso, pelo amor de Deus, mas saca, tipo, todo 360, tudo foi positivo para que isso acontecesse Então, notícia de primeira mão, estamos morando juntos, definitivamente Ai, calia, calia, calia Ai, gente E com muitas, é tipo, é, isso, para isso ter acontecido, vocês estão tanto de tempo, tanto de conversa e a gente não quer ficar pagando no Guelho, então a gente está vendo lá, se quiser, tá ligado, porque ele está adquirindo logo o imóvel Então tipo, a gente está realmente vivendo uma vida de sonhos, tá ligado É, e está construindo outros sonhos, né, a gente está, assim, por etapas, né Então, a gente está E passo a passo também, para não tropeçar, tá ligado Então tipo, a gente está fazendo tudo bem minuciajamente, para não atrapalhar também o profissional